Olá, a NBR transmite daqui a pouco, a partir das 10h30, a cerimônia no Palácio do Planalto em que a presidenta Dilma Rousseff sanciona a lei de acesso à informação e cria a Comissão da Verdade, que vai apurar violações aos direitos humanos entre os anos de 1946 e 1988. A Comissão Nacional da Verdade é uma bandeira histórica de organizações de direitos humanos e de famílias de desaparecidos políticos durante a ditadura militar. A Câmara aprovou o projeto de lei no dia 21 de setembro e o Senado concluiu a votação no dia 26 de outubro. A Lei Geral de Acesso às Informações Públicas foi aprovada pelo Senado no dia 25 de outubro, pelo projeto que vai entrar em vigor no dia 16 de maio do ano que vem, 180 dias após a sanção presidencial, fica vedada a possibilidade do sigilo eterno para acesso a documentos públicos. Bom, e vamos agora então ao vivo ao Palácio do Planalto, onde o repórter Ricardo Carandina já está por lá aguardando a cerimônia de sanção da lei. Carandina, tudo bem? Por aí, como é que está a movimentação? Bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Bem, Renata, já começam a chegar aqui várias pessoas que vão acompanhar a cerimônia de sanção do projeto de lei que cria a Comissão da Verdade, sanção que vai ser assinada pela presidenta Dilma Rousseff, daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto, como você disse. Bem, a Comissão da Verdade, ela não vai ter o poder de punir os responsáveis pelos crimes investigados, os crimes que são basicamente os crimes de tortura, desaparecimento forçado, mortes e ocultamento de cadáver. Mas a Comissão vai poder apresentar um relatório com conclusões e também com recomendações sobre essas apurações. A Comissão vai ter um prazo de dois anos, vai partir de informações já levantadas pela Comissão de Anistia e também pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos durante esses períodos. Aqui ao meu lado, Renata, está Vera Paiva, que é filha do deputado Rubens Paiva, deputado que desapareceu em 1971, portanto, durante o período de regime militar, o período da ditadura militar. A gente vai conversar um pouco com ela sobre essa questão. Bem, Vera, primeiro, obrigado pela participação. O que é que representa para as famílias das vítimas dessas violações de direitos humanos a criação dessa Comissão da Verdade? Para nós, eu acho que é o primeiro passo, apenas o primeiro passo, finalmente bem dado, na direção de estabelecer a verdade e resgatar a memória, para que esses fatos não se repitam. A gente espera que a Comissão tenha muita estrutura para trabalhar, seja capaz de ser apoiada e ter autonomia para o que vai investigar, e que focalize esse último período de ditadura mais fortemente do que, enfim, como alguns propõem desde os anos da ditadura barra. Porque esse resgate é o que está nos impedindo, a falta desse resgate é o que está nos impedindo de avançar. A tortura continua, a impunidade policial continua, porque nunca ninguém foi julgado nessa direção. Tem uma linha de concepção de segurança e de violação de direitos humanos de todos os níveis, com base na ação policial, seja militar, seja civil, que vem dessa época. O Brasil inteiro assistiu os filmes do BOP, os filmes, como chamam, e viu, percebe, vive na carne, o quanto que cada vez que se luta por direito, eventualmente se tem que lidar com uma polícia que ainda é torturadora. Isso ainda acontece até hoje. Então, para mim, além de resolver o caso pessoal dos familiares desaparecidos, presos, políticos, o que a gente está fazendo é resgatar a memória e a verdade e, eventualmente, é o que nós gostaríamos, começar a julgar, como em todos os países da América Latina já se fez, no Chile, na Argentina, todos os países, no Portugal, na Espanha, todas as ditaduras contemporâneas já foram até a verdade, já criaram condições de julgar diante da lei, com direito à defesa, às pessoas que violam os direitos básicos de vida, de direito à não discriminação, à não tortura das pessoas e dos cidadãos. É isso que a gente espera que aconteça. A democracia precisa disso para poder avançar. Exatamente, porque se a gente, se não qualquer pessoa que bota uma farda, se sente no direito de violar direito humano, se sente no direito de não fazer o que a lei manda, não proteger a lei e ao cidadão, mesmo diante de alguém que violou a lei, uma lei que, no caso de hoje, é uma lei democrática, votada, etc. Se a gente não vai fundo nessa verdade, e se a gente não permite essa comissão ter autonomia, muita estrutura, porque são pouquíssimas pessoas, se não tiver uma estrutura grande de auxílio para fazer essa investigação, a gente não consegue ter a dimensão do que foi isso e de começar a dizer para os brasileiros que não é ok, que não está tudo bem torturar, não está tudo bem prender, não está tudo bem matar. Está cheio de gente que acha que é tudo bem, nunca se puniu ninguém. O pai da senhora desapareceu em 1971, há 40 anos, e é um dos casos não esclarecidos ainda. Quer dizer, como é que fica para as famílias que estão nessa situação, como é que essas famílias se reestruturam numa situação como essa? É um longo processo, isso não aconteceu só com a minha família, isso acontece hoje no Brasil, é isso que eu quero chamar a atenção. Nós estamos no foco, nós estamos debaixo da luz, mas quantas famílias têm essa situação? E assim, o que acontece com a gente? A gente não tem o enterro, a gente não tem a experiência. Nós descobrimos recentemente, esse ano, quando a gente fez, inaugurou uma exposição sobre o meu pai, nós os cinco irmãos, que cada um enterrou meu pai e decidiu que ele tinha morrido numa data diferente. Num ano diferente, num momento diferente. Porque para nós, e quem tem a experiência de alguém desaparecido na família, hoje sabe disso, Quando você aceita que morreu e desapareceu, você mata, tá certo? Você perde, é como se a gente enterrasse junto a esperança de rever a pessoa amada. Então, é muito duro, né? Minha mãe ficou sozinha com cinco filhos para criar, aos 39 anos, né? Fez isso bem, eu morro de dó de ela não estar aqui podendo ver isso hoje, ela está adoentada e lutou a vida inteira, foi estudar direito, lutou pelos direitos humanos a vida inteira e não pôde vir, né? E eu imagino que várias pessoas ainda vivas em saúde possam dar esse depoimento. Eu estou só expressando o nosso depoimento familiar. Isso é um resgate para essas famílias também? Com certeza, com certeza. E eu espero que seja um resgate para todo mundo no Brasil que ainda vive isso. É isso que eu queria chamar a atenção. Não é um problema de centenas de famílias, é um problema de milhares de brasileiros que ainda vivam isso, porque a gente não enfrentou a verdade, a memória e o julgamento das pessoas que achavam que isso era certo. Ótimo, eu agradeço então aqui a participação de Vera Paiva, filha do deputado Rubens Paiva, desaparecido há 40 anos em 1971. Lembrando, a Vera Paiva citou aqui que vários países da América Latina fizeram comissões semelhantes a essa e puniram, inclusive, crimes praticados durante as ditaduras militares do continente. Comissões da verdade já foram realizadas em cerca de 40 países em todo o mundo. A gente volta com você, Renata, no estúdio. Daqui a pouco, daqui do Palácio do Planalto, com outras informações sobre a sanção dessa lei. Renata. Obrigada, Carandina. Bom, e só relembrando, no dia 31 de outubro, o programa semanal de rádio Café com a Presidenta foi praticamente dedicado à Comissão da Verdade e à Lei de Acesso a Informações Públicas. Em conversa com o jornalista Luciano Seixas, a presidenta comentou sobre essas leis. Reveja. Olha, Luciano, são duas leis importantíssimas para fortalecer a democracia no nosso país. A Lei do Acesso a Informações Públicas e a Lei da Comissão da Verdade vão tornar o Estado brasileiro mais transparente, vão garantir o acesso a informações e também, Luciano, a história do nosso povo e, com isso, contribuir para o exercício pleno da democracia. A Lei do Acesso à Informação vai permitir que todos os brasileiros consultem documentos e informações produzidos pela administração pública. Isso vai valer para o Poder Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário e para o Ministério Público, tanto no governo federal como nos estados e nos municípios. No prazo de seis meses, cada órgão vai ter que publicar em sua página, na internet, informações completas sobre sua atuação, contratos, licitações, gastos com obras, repasses ou transferências de recursos. Já a Comissão da Verdade vai apurar violações aos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988, período que inclui a ditadura militar. A sociedade brasileira precisa muito conhecer a sua história. Uma história que, em vários momentos, foi contada em um regime de censura, de arbítrio, de repressão. Um regime em que as pessoas eram impedidas de expressar até seu pensamento. Falando primeiro sobre a lei de acesso a informações públicas, a que tipo de documento o cidadão poderá ter acesso? O cidadão terá o direito de solicitar qualquer informação à administração pública e deverá ser atendido imediatamente. Uma mudança importante feita por essa lei é que nenhum documento, Luciano, poderá mais ser mantido em sigilo permanente. Até os documentos considerados ultra-secretos, que são aqueles que contêm informações imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, estarão protegidos por um prazo de 25 anos de sigilo, prorrogáveis por mais 25. Uma coisa, Luciano, é importante. Nenhum ato, nenhum fato, nenhum documento que atente contra os direitos humanos pode ser colocado sobre sigilo de espécie alguma. Presidenta, e como o cidadão poderá ter acesso às informações? Olha, Luciano, os órgãos públicos terão que apresentar suas informações de forma clara, em linguagem simples, e vão ter ferramentas de buscas na internet. Isso vai permitir que as pessoas saibam, por exemplo, quanto a escola pública em que seu filho estuda recebe para merenda escolar e o valor que o SUS, Luciano, repassa para os serviços de saúde da sua cidade. Essas medidas, Luciano, vão se somar a outras iniciativas, como o portal da transparência, que reúne informações sobre as ações do governo federal e ajudam o cidadão a acompanhar como o dinheiro público está sendo gasto. Bom, e no segundo trecho desse programa Café com a Presidenta, do dia 31 de outubro, a Presidenta Dilma Rousseff destacou a Comissão da Verdade, a sua importância e como ela deve funcionar. Reveja. É importante para que a população e as gerações futuras conheçam fatos que ocorreram no passado, principalmente durante a ditadura militar, quando pessoas desapareceram, foram mortas, outras foram torturadas. Há ainda muitos episódios não esclarecidos, e a intenção é somente esta, trazer à luz uma parte da história do Brasil ainda desconhecida, para que isso nunca mais volte a acontecer no nosso país. Esse projeto foi aprovado por todos os partidos políticos representados no Congresso. Todos tiveram o entendimento de que é dever do Estado brasileiro colocar sob a luz da democracia os fatos de um período histórico como esse. O conhecimento, a informação e a verdade são indispensáveis para o exercício da cidadania. E as novas leis tratam justamente disso. Bom, a cerimônia no Palácio do Planalto está prevista para daqui a pouco. Você pode acompanhar conosco aqui pela NBR e nos canais NET, SKY, OITV, Embratel ou sua operadora local. Pela internet no nosso site, no endereço da Presidência da República ou no blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.